Alô povo de Belém, aqui é o Davidson Figueiredo, atleta do UFC. Dia 3 tá chegando e eu conto com a torcida de vocês, com a energia positiva, pra ir lá prestigiar esse grande evento que Belém do Pará tá proporcionando aqui pra vocês. É isso aí galera, vambora lá, vai ter uma noite de muita porrada, principalmente a minha.